Tava sentado na pedra fina Tava sentado na pedra fina O rei dos índios mandou me avisar Tome um banho de rosas Que aí vem gente pra lhe derrubar Tava sentado na pedra fina O rei dos índios mandou me avisar Tome um banho de rosas Que aí vem gente pra lhe derrubar Levei quatro velas francas Pra fazer meu canjerê Sarabei meu orixá Para ele me ajudar Falei com o Tupinambá Que é guia verdadeiro Ele gira na mata e no terreiro Sarabá meu sarabá Sarabá Tupinambá Sarabá meu sarabá Sarabá Tupinambá Sarabá, meu sarabá, sarabá do Pinambá